O aniversário de 438 anos de João Pessoa, celebrado neste dia 5 de agosto, também marca a festa de um povo de fé e que acolhe Maria, a mãe de Jesus, em dois títulos com o mesmo fevor, Nossa Senhora das Neves e Nossa Senhora da Penha. Em meio a uma cidade que abraça todas as religiões, a fé católica ainda é aquela que mais movimenta fiéis dentro das igrejas. Com muitos monumentos históricos que remetem à religiosidade, espalhados pela capital, João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil e contou com a presença de importantes ordens religiosas no início do processo de colonização, através dos portugueses em 1585. A religião tem esse espaço marcante, desde o processo colonial até hoje, na nossa história, na nossa cultura, na identidade do povo pessoense, que procura na religião, na religiosidade, a sua também identidade. Nossa Senhora das Neves, por exemplo, é a padroeira histórica da cidade, teve a igreja construída pelos primeiros colonizadores da Paraíba, como forma de homenagem à santa, recebendo o título de catedral oito anos depois. Já a devoção de Nossa Senhora da Penha ganhou uma dimensão que logo transformou a homenagem em Romaria, que ocorre sempre no quinto fim de semana antes do Natal, no encerramento do ano litúrgico da Igreja Católica. O percurso é de 14 quilômetros, saindo da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no centro de João Pessoa, até o Santuário da Penha, onde é celebrada uma missa para milhares de pessoas. A Basílica de Nossa Senhora das Neves, que começou como uma edificação simples, de taipa, foi reconstruída e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, em 1998. Enquanto isso, a Romaria da Penha, que neste ano completa 260 anos, se tornou patrimônio cultural imaterial da capital paraibana no ano de 2013. O modo como se tornou notável a devoção por essas duas santas pôde revelar dois modos de alcance na população religiosa. A primeira delas, por meio da padroeira Nossa Senhora das Neves, que aconteceu de modo mais habitual. Isso porque João Pessoa, no dia de sua fundação, foi denominada Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao santo do dia em que foi fundada. Por outro lado, o apego por Nossa Senhora da Penha vem de uma ala popular, de um povo mais humilde, composto em sua maioria por pescadores, que tomou proporções até se tornar um símbolo de fé. O historiador Welton Oliveira comenta que todo esse contexto justifica a força da presença religiosa na rotina de João Pessoa. Tanto a devoção à Nossa Senhora das Neves como à Nossa Senhora da Penha se enquadra dentro de um contexto de grande influência cultural, também de grande influência religiosa para o povo. Então, ambas, tanto Nossa Senhora da Penha como Nossa Senhora das Neves, elas trazem um patrimônio espiritual muito forte aqui na nossa cidade de João Pessoa. Para o cu da Catedral de Nossa Senhora das Neves, o Monsenhor Robson comentou sobre a identidade pessoense para com as duas santas. Olha, a titularidade é apenas uma dimensão da história da mesma Nossa Senhora, Mãe de Deus. A titularidade vai de acordo com a experiência que cada cristão faz de Nossa Senhora. O centro de João Pessoa é um ponto da cidade que apresenta a história da capital da Paraíba e ele é também inspirado pela arte estampada em diversos espaços. O conjunto arquitetônico e histórico do Centro Cultural São Francisco, por exemplo, foi tombado em 1952 e oferece um verdadeiro percurso que passa pelo adro, pela igreja, pelo cruzeiro e pelo convento de Santo Antônio. Ao chegar no adro da Igreja São Francisco, por exemplo, é possível encontrar duas grandes muralhas antigas e azulejadas, com seis painéis representando as estações da Paixão de Cristo. A parte superior das muralhas é toda trabalhada em pedras. Já o piso é revestido em lajes antigas. Enquanto isso, o cruzeiro, que está entre os mais importantes da América Latina, é elaborado em cantaria e ornado com águias bicéfalas. São muitos os monumentos históricos. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Então a gente tem a começar de onde nós estamos aqui falando. A gente pode falar da Catedral de Nossa Senhora das Neves. Não é a igreja mais antiga da nossa cidade, mas é uma igreja, é um espaço, é um monumento arquitetônico importante para a história da cidade. O Centro Cultural São Francisco tem sua grande relevância do ponto de vista arquitetônico, com os elementos do barroco, assim como o mosteiro e a igreja de São Bento e a igreja do Carmo. Todo esse conjunto, que forma o Centro Cultural São Francisco, encontra-se aberto para visitas, que contam com o auxílio de guias capacitados, que trazem detalhes sobre todas as histórias que cercam o monumento. o Centro Cultural São Francisco e o Centro Cultural São Francisco.